Montado no cavalo ferro, vivo em campos, vezes me interro Terra trópica americana, trópica americana, trópica americana E no meio de tudo, um lugar ainda mudo Com café sossego, por dentro desvelhe, desvelhe, desvelhe mundo O sangue segundo letal, no canal central Onde se decide, se divide, se divide o bem e o mal, o mal, o mal Vou achar o meu caminho de volta, pode ser certo, pode ser direto Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal Montado no cavalo ferro, vivo em campos, vezes me interro Terra trópica americana, trópica americana, trópica americana E no meio de tudo, um lugar ainda mudo Com café sossego, por dentro desvelhe, 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 desvelhe mundo O sangue segundo letal, no canal central Onde se decide, se decide, se decide o bem e o mal, o mal, o mal, o mal, o mal Vou achar o meu caminho de volta, pode ser certo, pode ser direto Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal Amém.